Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida, sabe? Como tem feito na vida de muita gente. Porque você precisa tantas vezes de um conselho, né? E as pessoas falam pra você desistir. Como é que você vai desistir, por exemplo, de uma carreira? Quando você encontra obstáculos. Casamento é igual, gente. Precisa de reparo, reconstrução. E que bom que você tá aqui, porque eu vou falar pra você sobre casamento. Sobre estratégias pra fazer a diferença na sua vida, pra transformar. E vocês serem felizes sim, ressignificando a história. Nesse vídeo eu vou falar sobre sexo. Falta de sexo no casamento. Será que tem solução, gente? Só você que passa por isso sabe, né? Sua autoestima começa a diminuir. Você vai ficando cada vez mais desmotivado, né? E às vezes até começa a engordar, sentir que o problema é com você, né? Você olha no espelho e você fala, meu Deus, eu nem tô mais tão bonita. Tô me sentindo, né? Arrasada. Acho que, de repente, o meu companheiro ou a minha companheira não tem libido por mim, porque eu sou o problema, né? Será que tem solução, como eu disse? Eu vou ler um comentário aqui de uma das seguidoras do canal, que assim como você passa por esse problema, que é muito sério. Conselho que eu vou dar pra ela, com certeza vai cair como uma luva pra você também. Cris, ele nunca me procura pro sexo. Eu fico cheirosa, coloco fantasia, lingerie, até já sugeri filme pra assistirmos. Mas ele fala que não quer, tá cansado. Pede pra eu parar de forçar a barra. Eu já tentei esperar pelo tempo dele, mas se eu não procurar, a gente fica meses sem. Pois ele não se importa. Parece que sou a louca viciada. Porém, ele não me deseja. Eu sou bonita, mas com ele me rejeitando assim, eu fico me sentindo a mulher mais feia e gorda do mundo. Gente, é assim. Ninguém é obrigado a estar casado, né? A gente casa com uma intenção, que é ficar com alguém pro resto da vida. E a gente vai ficar. Mas casamento, além do companheirismo, precisa de cumplicidade, de parceria, de troca, né? E sobretudo de, como eu disse, contrapartida. Então, eu preciso entender que o outro tem a mesma disposição que eu. Que o outro tem o mesmo comprometimento que eu. Você vai conversar com seu marido ou com a sua esposa sobre isso, que tá te incomodando muito e que você sente, às vezes, que falta o desejo. Isso te faz mal. Você vem se sentindo numa péssima estima e que você quer a solução pra isso. E que ele, de fato, encontre, né? Porque a tendência é que o outro te responsabilize. Fale que você é isso, que você é aquilo, tal. É claro que a gente, né, ali no casamento, deve também se colocar à disposição pra ajudar. Então, olha, você vai procurar um médico, você vai procurar uma terapia. Eu tô aqui pra te ajudar. Se por acaso esses especialistas disserem que eu tenho que fazer alguma coisa, conta comigo. Mas, essa questão, eu preciso perceber que você está resolvendo. Então, você precisa falar pra pessoa que você está esperando que ela resolva isso. Porque, senão, você vai se sentir responsabilizado por isso. Isso pode durar anos. Pode durar uma vida. E, de repente, aos 40, 50 anos, você olhar pra trás e falar meu Deus do céu, eu não vivi a minha juventude, eu achei que o problema era comigo. O meu conselho pra você é o seguinte, toca a vida. Olha no espelho e diga eu sou bonita, eu sou uma mulher desejada. Ninguém diz que você tem que sair por aí traindo o seu marido, ou você, marido, traindo a sua esposa. Mas, deixa essa pessoa perceber que você não está acomodando. até pra que ela possa apertar os passos pra te acompanhar. Porque se ela perceber que você está acomodando também, ela não vai ter pressa. Ela vai achar que aquilo tudo é normal. Aliás, é conveniente achar que é normal pra não sair da zona de conforto. Porque é difícil a gente enfrentar os problemas. É uma provocação, inclusive, muito boa, muito saudável, pra que essa pessoa também encontre a solução, já que alguma coisa ali está acontecendo. Agora, o que não pode acontecer é você diminuir a sua estima por causa disso. É um prazo, né? Olha, eu consigo segurar a onda aí por um ano, né? Mas, porque eu sou jovem, porque eu sou mulher, ou porque eu sou homem e tenho as minhas necessidades. E veja o que vai acontecer. porque se o seu parceiro te atender naquilo que é importante, né, pra você, naquilo que de fato faz sentido pra você viver ali dentro de uma relação, muito bem. Senão você é mulher, você é esposa em qualquer outro relacionamento. Eu sempre falo aqui, gente, a gente tem que salvar o casamento, casamento é sagrado. Mas, dependendo da situação, chega uma hora que você entende que, peraí, eu estou dando, estou fazendo, mas o outro não faz. Eu sou defensora, do casamento. Mas, sobretudo, eu defendo a qualidade desse casamento. Se não tem com essa pessoa, você vai casar de novo e vai ter alguém que te atenda. Isso não significa que você vai ficar sozinho pro resto da vida. Você é uma boa esposa, você é um bom marido e com certeza você vai encontrar alguém que atenda as suas expectativas e veja o quão importante ter contrapartida também. Mas eu falo isso, gente, porque quando você muda esse padrão de comportamento, o outro vem atrás pra não te perder. Então, muda a tua forma de reagir que o outro vai correr atrás pra não te perder. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, deixe o seu comentário a esse respeito, o que você achou desse vídeo, como é que você vai reagir daqui pra frente. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar nesse sininho pra receber notificações dos novos vídeos que vêm por aí. Tchau!